São 1.530 vagas ofertadas pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura para os cursos que serão ministrados em escolas estaduais de Sergipe. Nós temos 18 cursos distribuídos em 8 regiões de Sergipe. Temos os cursos de automação, curso de técnico em enfermagem, todos são cursos técnicos. Técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em agroindústria. São cursos para os estudantes que já concluíram o ensino médio. E esses cursos são distribuídos nas 8 regiões de acordo com cada eixo tecnológico, o eixo de cada região. As vagas estão abertas desde o dia 7 e seguem até o dia 14 desse mês. O estudante acessa o portal da matrícula no site da Seduc, procura os nossos cursos nas nossas unidades e faz a sua inscrição. Nossos cursos têm duração em média de dois anos. São cursos técnicos com a carga horária de 800, 1.200 horas, a depender de cada curso. A coordenadora pedagógica do ensino profissional da Seduc destaca a importância dos cursos para a qualificação profissional. É uma oportunidade que o estudante tem de entrar no mundo do trabalho, porque ele vai sair com o curso técnico, ou seja, ele vai ter uma qualificação profissional. Ao fazer esse curso, ele vai acessar o mundo do trabalho.